Bem-vindos a todas e a todas na Casa do Caminho. Aqui nós nos encontramos em Bielbiennes, da Suíça. Sejam abraçados com todo carinho por nós. E aqueles também que assistirão posteriormente. Bom, vamos continuar o nosso estudo de João. Vou compartilhar a tela agora. Mas antes eu vou fazer uma contextualização desde o versículo, João 14, versículo 16, certo? Então, iniciaremos no 16 até o 19, a contextualização, certo? Porque ficamos muito tempo com a forma que estudamos e eu acho melhor contextualizarmos e também faremos posteriormente uma revisão do versículo 17. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Bom, então, no versículo 17, teve uma... Conversamos sobre o Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade. Mas antes, vamos ver aqui, vamos observar esse versículo. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que vocês acham que ele quer dizer com esse Espírito da Verdade? Quem pode me dizer? Eu acho que... Boa noite, Selma. Oi. Não estou vendo, é porque eu não sei quem entrou, então eu não sabia. Está difícil a internet aqui em casa, viu? Então, você sabe que aquela explicação que nós tivemos na aula não ficou muito clara para mim. Não, não. Por isso que eu estou revisando. Então, eu... Como professora de línguas, eu entendo que é uma... É só uma questão de linguagem. Então, na minha opinião, isso é uma coisa... É achismo mesmo. É só uma questão de linguagem. Eu não vejo assim a série. Bom, então, vamos lá. Eu fui buscar, porque foi realmente meio... Ficou meio duvidoso para mim. Ficou meio... Então, eu fui buscar no que realmente ele quer dizer. Fui na Gênesis sobre o anúncio do Consolador. Certo? Observem bem. Então, lê para mim, por favor, Selma. Sob o nome... Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele disseram. Logo, não estava completo o seu ensino e, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito. Visto que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento dos seus ensinos. Ah! Então, é o Consolador. Na verdade, o Espírito de Verdade seria o Consolador Prometido. Quem é o Consolador Prometido? A doutrina espírita. O Consolador é a doutrina. Esse Espírito de Verdade, o que acontece? O Consolador e esse Espírito de Verdade. Observem aqui. Espírito da Verdade. Eu fui buscar... Vamos, para aí. O Consolador é o Espiritismo. Espírito de Verdade vem aqui. De Verdade da Verdade. Olha só o que tem dizendo que eu fui buscar neste site. Espírito da Verdade é um termo muito encontrado na doutrina espírita. Várias mensagens são atribuídas a ele. Para algumas frentes, ele é um aglomerado de Espíritos. Já outros dizem que ele é Jesus. Este teria utilizado o pseudônimo de Espírito da Verdade para assinar as mensagens que foram psicografadas nas obras básicas da codificação. Então, como eu falei anteriormente, não é o Consolador, mas é o Espírito da Verdade. Que, no caso, seria um grupo de Espíritos que, se nós observarmos nos Proneônios, no final do Livro dos Espíritos, tem dizendo São João Batista, Santo Augustinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Pratão. Então, Fênelo, Franklin, Schwerdenbock, etc., etc., foram os Espíritos que ajudaram na codificação. Então, neste caso, são eles que estão sendo, que é Jesus, observem, Jesus, mas que eles estão vindo, por quê? Para transmitir o Consolador. Eles foram enviados por quem? Por Jesus. Para quê? Para quê, Selma? Para nos fazer relembrar. O que estava, o quê? Esquecido. Observem aqui. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, o que habita convosco, e estará em vós. Observe que, naquele momento, nós não poderíamos perceber. E não poderíamos conhecer, por quê? Porque não estávamos preparados. No caso, esse, o mundo, nós estávamos naquela época preparados. Mas ele tem dizendo, vós o conheceis, o que está, que habita em vós. Mas o que, por que seria, vós o conheceis? Porque é verdade. Porque Jesus veio só relembrar, ele veio dizer aqui o que Elias havia dito. Porque sempre existiu, sempre existiu a comunicabilidade com os Espíritos. Certo ou errado? Sim. Sim. Certo. Não é? Então, esse Consolador, no caso, o Espiritismo, ele vem transmitindo o quê? Vai renovando tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento, mas ampliando. Vamos entender, ou como ocorre, as identificações dos Espíritos, no que se refere à comunicabilidade. Mas Jesus trouxe algo, o que ele trouxe, a boa nova. Não é isso? Então, esse, nós o conhecemos, porque viemos do mundo espiritual e estará sempre conosco. Deu para entender agora? Ou ainda está confuso? Eu acho, sim, dá para entender, mas dá para confundir também. Entendeu? Então, eu diria que o Espírito da verdade, ele seria... Da ou de verdade? É, o da verdade seria, que eu entendi, como se o nosso conhecimento estivesse apagado e veria o Espírito da verdade, que seria a doutrina, para nos lembrar. E o Espírito da verdade é aquele conjunto de Espíritos que vem trazer, através da doutrina, as informações. Seria isso? Bom, na verdade, é como você falou. Observem aqui. Teria utilizado o pseudônimo de Espírito da verdade para assinar as mensagens, que foram psicografadas e que se encontram nesses livros. Se encontra na Revista Espírita, se encontra em obras póstumas, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a revista. Então, é algo, ou, no caso, um Espírito que se personalizou, mas também é, ao mesmo tempo, aquela aglomeração. Porque quem é o Espírito da verdade? É Jesus. Mas esses Espíritos, eles trabalham ou trabalharam e continuam trabalhando para Jesus, especificamente, no caso, na codificação. Então, tanto que ele está dizendo aqui, com todos os Espíritos e o Espírito da verdade. Então, inclusive, ele não diz o nome, o Espírito da verdade. Está aí. Porque é só, na verdade, um jogo de palavras, gente. É só um jogo de palavras. Que seria Jesus, certo? Vamos dizer, foi mais ou menos como, para poder entender melhor como a Selma falou. Mas, com esse grupo de pessoas que foram enviados por ele, para a codificação do Espiritismo. Vamos lá, Selma. Marinete. Sobre o nome de Conselador e do Espírito... Deu para... Vamos ver se você entendeu alguma coisa. Ah. Entendi, entendi. Então, diz o que você entendeu. Não, eu entendi que o Espírito da verdade é Jesus. Exatamente. É Jesus. E o Espírito de verdade são os enviadores de Jesus que chegou para nos ensinar a doutrina. Mais ou menos assim. Porque com quem está a verdade? A verdade está com Jesus. E quem foi? E quem... E essa verdade foi trazida por ele através de quê? A verdade de Jesus foi trazida por ele através dos Espíritos. Não, através dele... Da Boa Nova. Ah, é. Da Boa Nova, é. Então, não é... Gente, é só um jogo de palavras, como disse Selma. É só um jogo de palavras. Porque a verdade é, no caso, Jesus. E em algumas mensagens da codificação, da codificação, ele está dizendo Espírito da verdade. Então, como ele mesmo disse, no Espiritismo, é como se fosse Jesus, é esse jogo. Ou Jesus, ou, ao mesmo tempo, o grupo de Espíritos que veio ajudar na codificação. Entendeu? Não é difícil. É porque só é um jogo de palavras. Porque a verdade está com Jesus. Então, esses Espíritos veio através, veio trazer essas mensagens, auxiliar na codificação, e foram que são enviados desde Jesus. Sim, Selma, diz aí, o que você deu para compreender, ou ficou ainda meio complicado? Não, para mim é isso mesmo, sabe? O que eu tinha imaginado, né? Porque, na verdade, é a mesma coisa, né? Exatamente. Com Jesus no comando e com os outros, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, ficou agora mais fácil, porque da outra vez, para mim, ficou assim, me deixou, eu fiquei ainda com muito mais dúvida, certo? Porque eu fiquei bem, realmente, eu tive que procurar, entender, por mais que eu fui buscar e tudo isso, já sabia sobre o Espírito da verdade, mas como foi falado, e alguns Espíritos falando sobre o Espírito da verdade, que é um livro também de Chico Xavier e Emmanuel, aí complicou um pouco, certo? Então, para que nós possamos entender, é isso, o Espírito da verdade é Jesus. Mas, existe uma, foram feitos, vieram um grupo de pessoas para auxiliar na codificação, certo? Até porque, Zélia, essa tradução, né, que veio do francês, e o francês tem essas dificuldades para nós, lusofonos, né? Então, para a gente, não faz muita diferença esse D e DA, sabe? Pois é. É diferente, é diferente nesse sentido. O D seria, como que eu posso te dizer, seria o principal, e o DA seria o geral, ou o contrário, não sei, posso estar confundido agora, sabe? Não, não confunda não, porque já deu para entender mais ou menos. Mas é exatamente isso, existe um principal e um que abrange tudo. É, porque, é, exatamente, porque, na verdade, a verdade está com Jesus, né? E ele vem dizendo que esse Espírito de verdade fazia essa confusão que existe no Espiritismo. Mas, na verdade, ou, mas o que realmente importa é compreendermos que o Espírito da verdade é Jesus. Porque, com quem está a verdade? Com ele, né? Bom, com ele, mas ele foi enviado por quem? Por Deus, né? Então, isso é importante, é importante observarmos, por quê? Aqui, vocês leram, vocês entenderam aqui, ó, livros espíritas que aparecem sobre o livro, sobre o Espírito de verdade e da verdade, né? Tá aqui. A verdade é Jesus e a verdade são os outros Espíritos, né? Não. Não. De verdade, o que significa? Quem é a verdade? É Jesus. É de ou de? Não importa. O que você tem que saber é que o Espírito da verdade é ele. Sim, foi o que eu disse. Pronto, mas não fica assim, do de e da, só para se entender. Sabe por quê? Porque vai ficar meio complicado. Vai ficar complicado, porque como tem muito a ver, sim, com a tradução. Tem muito a ver com a tradução. E outra coisa, que em 1930, é pouco, eu acho, saiu o livro do Espírito da verdade, da verdade, de Chico Xavier. Então, aí complicou um pouco, mas o que realmente quer se dizer é que é Jesus. Tanto que está dizendo aqui o Espírito da verdade com o glomerado de pessoas. Isso se encontra no Prolegômenos, se vocês virem, no final do Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Tá certo? Bom, e vamos lá, gente. Porque eu acho que não devemos nos deter por essas coisas, não. Mas eu queria apenas deixar claro que o Espírito da verdade é Jesus. Certo? É aquele como, vamos cobrir, o geral. Mas são só jogos realmente de palavra, como estava dizendo a Selma. Bom, então. Deixa eu me ver aqui. E nós vimos também que conheceis, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Isso aqui deu para entender, porque está, essa verdade está em nós. O mundo, naquela época, a humanidade estava num patamar, que estava num patamar bem mais, bem mais, um patamar inferior a como estamos agora. Mas nós tínhamos, trazíamos isso conosco. Certo? Pronto. Vamos, então, também ir buscar... Aqui, no versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Alguém poderia, entenderia... Observe que... Ah, já que temos uma professora de idiomas aí... Não é isso, Selma? E sabemos que esse aqui, esse deixarei... Não é? Está no futuro do presente, do indicativo. O que isso quer dizer? Vamos conversar. E a coisa vai continuar, não é? E aí tem coisa pela frente. Exatamente. Ele, justamente, está... Olha que ele utilizou anteriormente o presente. E ele falou... Exatamente, continuará. Vamos ficar órfãos? Não. Como ele poderia nos deixar órfãos? Ófãos? Como? Se isso... Se nós mesmos fazermos parte, também... Nós somos colaboradores do Cristo. Somos pequenos, mas somos sim. Então, como nós iríamos ficar órfãos se nós somos esses colaboradores também deles? Agora, esse voltarei para vós... Será que Jesus vai voltar? Como pensam algumas pessoas? Por isso, gente, que aqui... Está vendo? Voltarei para vós. Em algumas religiões, pensam que ele ainda vai voltar. Voltar. Entendeu? A confusão aqui está, ó. E acordei tão piamente. Pois é. Então, lá no livro dos médiums... No livro dos médiums... No livro Médiums, de João Nunes Maia, o tema é o médium e o espiritismo. Eu vou pedir para que alguém leia. Quem que leu? Foi Selma, não é Selma? Quer ler, Celeste? Vamos ler a parte que está em vermelho, não é? Só a parte que está vermelha. O que já está... E o que está aqui mesmo? O que está aparecendo? A volta de Jesus é feita por vias internas. E o espiritismo se constitui num dos instrumentos. Como despertar de algo mais acima da razão. É uma luz que acorda a intimidade de cada um. Como se fosse o mestre abrindo os braços no centro da consciência. No domínio de todas as qualidades espirituais da alma, é novo dom que se aprimora na escola do tempo, sob a égide do grande Senhor. Eis a volta dele, nas nuvens dos pensamentos. Por esse método, o Cristo poderá ser mais visível do que em matéria palpável. Poderá nos proporcionar maior felicidade, porque é nosso. E ficará para sempre conosco. Porque nós nos tornamos, pelos processos evolutivos, espíritos livres, na dinâmica da verdade. Aí fica mais fácil de compreender, não é isso? Sim. Por que ele está conosco? E agora, Selma, por que ele está conosco? Por conta dos nossos pensamentos, que a gente volta a reviver, a reaprender todos os ensinamentos. Bom, Marinette, deu para entender? Sim. Marinette, não está aí não, gente? Oi, estou aqui, estou aqui. É porque eu não vejo, gente. É porque aqui na tela, o que aparece é só a minha tela mesmo, viu? É porque às vezes é muito alta e eu nem ligo o microfone, deixo já desligado, sabe? Mas eu estou aqui. Certo. Deu para entender, Marinette? Ficou mais fácil? Ficou mais fácil, para te falar a verdade, a sua explicação está mais fácil. Fica mais fácil. Então, agora vamos ver, vamos continuar. Quer continuar, Marinette? No vermelho, tá? Tá. O Cristo nunca nos deixará órfãos, mas, para tanto, não é preciso voltar ao planeta, fisicamente, pois ele tem maior domínio sobre nós, quando livre das contingências da matéria. A sua mente é um elo poderoso, ligado a Deus e ao qual todos nós, que viajamos no barco terreno, estamos igualmente ligados, bastando que ele queira lançar-se a um ideais de renovações sobre a humanidade e os seus agentes mais perto de nós, transformarão essas ideias em realidade na sequência que suporta a evolução terrena. Entendeu agora aí sobre o Espírito da verdade? São os agentes? Exatamente. Lembra que nós falamos? Então, está sendo, lembra, égenes de Jesus? Ele lança, porque, lembra-se, gente, que observem agora o que nós estamos passando. Quer queira ou quer não, estamos passando ainda pela pandemia de dois anos. Então, teve isso por algum motivo. Foi permitido que isso ocorresse, certo? Mas, esses agentes também estão trabalhando para chamar a atenção da humanidade. Naquela época, foi o Espiritismo que foi necessário. Então, vamos dizer novamente, vou citar novamente. João Batista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Platão, Sócrates, Penelon, Franklin, Schwerdebock, etc., etc. Eles foram os agentes de quem? Jesus. Para quê? Para não se lembrar. Você tem que chegar ali. Exatamente. Porque havia uma necessidade de, o quê? De ideias renovadoras. Naquela época, para a humanidade. Rosélia, eu queria te falar uma coisa, assim, para vocês. É uma coisa de gramática. Mas, para a gente entender essa coisa, o de e o da, lá na... Porque faz muita diferença, sabe? Na verdade, esse jogo de palavras, ele faz... Ele tem uma diferença no sentido da coisa. Então, eu vou dar um exemplo, assim, quando uma coisa é, por exemplo, o Tour da França, né? Que é aquela corrida que tem lá na França de ciclismo, né? Que é uma coisa famosa no mundo. Então, você tem Tour de la France, né? E Tour de France. Então, o que que significa? Então, o da é que é o... A França seria, vamos dizer, Jesus, o principal. Sabe? E o de, né? Seria... Os agentes principais. Então, seria assim, o chefe e os outros. Sabe? É uma forma bem grosseira de explicar. Mas há uma diferença bem grande quando eu falo de e o da. Acaba que é diferente. Então, um é principal e, sem ele, os outros não existem. Exatamente. Agora, tem uma coisa. Tanto nesses livros aqui... Nesses livros aparecem de e da. Certo? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. É. Porque que talvez seja um problema, às vezes, até de tradução. Eu acho... Porque quem traduziu... É. Talvez não tenha percebido essa sutileza. Exatamente. É. Exatamente. Então, eu não estou acusando nenhum tradutor de forma alguma. Mas é que é uma coisa muito sutil, sabe? É muito sutil. E nós vemos que foi quando nós conversamos já com uma pessoa aí, que seria o da, a verdade, e o de, como você mesmo falou, aqueles espíritos. É essa mesma coisa. A verdade. Porque não importa aí a verdade que está simbolizada por Jesus. É isso mesmo. Só que complica para nós, no meio do campo, porque tem em uns de e outros da. Exatamente. Mas, se nós entendermos a essência, fica mais fácil. Não é isso? Porque os outros, eles não têm poder sozinhos, sabe? Eles não têm um poder sozinho. Então, eles só constroem a situação. Só é possível por causa do maior. É claro. Como eles vão, como eles, no caso, se estão, se eles são os ministros, de quem? Aí vem, de quem? De Jesus. Então, como eles vão fazer, vão vir transmitir, no caso, naquela época, a codificação por o que eles queriam? Na vida, sempre, quer queira ou quer não, existem hierarquias. Existe espírito, no caso, São Luís, esses espíritos. Imagina, isso vem aqui em porto. Será que ele era superior a Jesus? Então, não poderia existir. Não pode existir hierarquia. Eles vieram porque tinha uma missão, tinha uma tarefa a cumprir. Porque foram enviados por Jesus. Então, assim vai ficando, aos poucos, mais claro, né? Certo? Certo. Agora aqui. Onde está aqui essa parte do pensamento? Dá para entender também, Celeste? Sim. Certo. Então, agora ficou melhorzinho, né? Sim, está mais explícito. Assim, compreende-se melhor. Não é isso? Porque eu não sei se a Celeste estava conosco, gente. Não, eu não estava porque eu faltei umas três semanas. Ah, então é por isso, está certo. Bom, então, agora nós vamos para... Vem cá, gente. Eu posso passar para o 19? Versículo 19? Está muito rápido? Não, está tranquilo. Para mim. Pode passar. Por mim, pode. Tudo bem aí, Magnete? Eu não sei, gente, quem está aí, não. A Petra, o Celma, o Sr. Ernesto, a Petra e eu. Pronto. Então, está. A Marinete, está tudo bem? Estou, estou. Quando eu levantar o dedo aí, vocês podem saber. Você está ouvindo? O barulho? Eu também estou, viu? Ah, bem-vinda, Marilena. 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 Bem-vinda. Eu não vejo, gente. Eu não vejo. Olha, a minha internet está ouvindo. Vai ter hora que não vai ter. Porque desde hoje que a internet minha está falhando muito. No começo, não deu para escutar nada. Mas aí, no caso, qualquer coisa, eu te mando o link, quando terminar, e aí você vai conseguir. Para você vai seguir, tá? Ok, ok, valeu. Certo. Então, vamos lá. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Vamos lá, Selma. Aqui não me verá, não veremos fisicamente. Mas ele quis dizer aqui, fisicamente, por quê, gente? Lembre-se que ele estava com os discípulos. Ele estava se despedindo, na verdade. Sim, porque ele sabia o que ia acontecer a seguir. Exatamente. Mas vós me vereis. Por que isso, me vereis? Verão, quando ele se transfigurar, quando voltar a aparecer aos discípulos, né? Será? Depois de novo. É, eu também acho que é isso. Mas também tudo tem a ver com a sintonia, com o pensamento. Porque eles estavam muito próximos, né? Naquela época, né? Não deu tempo do esquecimento, né? Então, quem aprendeu, vai ver, né? E vai viver. Aham. E por que ele quer dizer, porque eu vivo e vós vivereis? Por que? Porque ele não morre. Mas você... Por que nós estamos vendo? Porque Celeste falou sobre a transfiguração. Por isso que ela falou... Ela se deu o exemplo da transfiguração, certo? Então, porque eu vivo e vós vivereis. Observe que ele não está se referindo à transfiguração, não. Ele está se referindo ao quê, gente? Está se referindo a que a gente não morre. A gente vive. E se você está com a verdade, conhecer o evangelho... Aí, aí, aí. Aí, aí está o porquê. Como ele estava falando, ele estava falando tudo aqui anteriormente sobre a verdade, que voltaria, que enviaria o Consolador, que nós... O Consolador. Então, se ele não morreu, que ele não morre... Aqui. Opa. Sorry. Se ele não morre, o que ele está se referindo? Ele está se referindo à sua doutrina amorosa. Vamos ver? Então, o que? A Zélia, explica outra vez. Ainda um pouco e o mundo me verá. Aqui pode explicar o me verá? O quê? Ainda um pouco e o mundo me verá. Não me verá. Não me verá. Ah, não me verá. Ele não vai ser crucificado? Não vai ser crucificado? Mas, vós me vereis. Mas, ele não está lhe dizendo que ele está se referindo àquele que vai aparecer para os discípulos. Não. Porque eu vivo. Ele está se referindo a algo muito mais sutil que isso. Superior. E vós também me vereis. Ele está lhe dizendo o que a Selma falou. Está falando. Aí, tem duas coisas. Tem dois caminhos. Está se referindo ao mundo dos espíritos. Certo? Porque nós não morremos. Nós não morremos. Quem morre? Quer dizer, morremos. No sentido da carne. Já é só o corpo físico. E também está se referindo à boa nova. Observem por quê. Você pode ler, se você quiser. Pode ler, para você entender melhor. O amor humano não é ainda a expressão do verdadeiro amor. Justamente porque age através da razão. Porque obedece a motivos determinados. O amor divino paira acima da razão. Desconhece motivos. Desconhece raciocínios de qualquer espécie. Jesus ensinou e exemplificou o amor divino. Sim. Jesus, o verbo encarnado, revelando-nos a divindade. Nos faz sentir que, como disse João, Deus é amor. Entendeu? Então, ele está se referindo aqui. Não ao que você estava falando. Mas está se referindo ao que já nós temos. O que está em nós. Porque nós estamos vendo. Lembra do início? A partir do momento que vamos gradativamente compreendendo esta doutrina. Vamos cada vez mais o quê? Estando em comunicabilidade, ou seja, em sintonia com ele. Por isso que ele não vai morrer. Porque por isso que ele não morre e estará conosco. E nós continuaremos, sim, a viver. Mas eu também acho, velha, que aqui, como ele está dizendo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu creio que também tem essa parte física. E por quê? Porque o mundo, ele esquece. Ele não estava realmente... O mundo aí, eu acredito, a maioria das pessoas não estavam sintonizadas ainda, aprendido o evangelho como eles estavam. Então, eles, pelo fato de estar pensando, vivenciando tudo aquilo, talvez foram eles que tiveram condições de realmente ver na transfiguração. Não, não precisamente, não precisamente. Mas por isso que estou dizendo, aqui você tem duas interpretações. Tanto a física quanto a espiritual, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, aí tem um outro, tem um outro. Que, mas vós me vereis, porque eu vivo, está se referindo ao mundo espiritual. Sim, sim. Ele antes falou, eu vou, e logo no início, eu não sei se você estava, não me recordo. E o que ele queria dizer? Que iria preparar o caminho para quando nós retornássemos ao mundo espiritual. Não, sim, mas eu estou te dizendo, se a gente pensar em toda a caminhada do evangelho, a gente vai entender que um dos pontos principais para se provar que a morte não existe, é exatamente essa, de que os seus seguidores os viram, fisicamente. É só esse ponto que eu estou colocando. Não, tudo bem, você pode até achar que seja isso. Mas, na verdade, tem muito mais do que isso. Muito mais por trás. É muito mais forte. Não, sim, 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 sim. Isso aí é certo, né? Não é, porque ele está aqui se despedindo. Lembre-se que ele está se despedindo deles. Ele está dando na casa, assim, explicando, deixando bem claro que ele vai, enviará um consolador e que, no caso, continuará vivo e nós também. Ele está se despedindo. E, na verdade, sabe-se, ele está preparando os discípulos. Sim. Porque tem tudo isso que nós estamos aqui, estamos no versículo nono, mas quando nós vamos lá, ou nono, dezenove, dezenove. Quando nós vamos lá, se nós viermos aqui, lá para o primeiro. Olha aí, ó. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então, ele está explicando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Você está entendendo como é que é isso, o Selma? Aí ele vai explicando, olha. Se não fosse assim, eu já lhes... Não, espera aí, é no terceiro agora, espera aí. Se eu for e vos preparar o lugar... Não, se eu for e vos preparar o lugar, verei outra vez, olha aí, e vos levarei para mim, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Olha aí. Deixa eu pegar o quarto. Isso foi tudo já estudado e foi conversado. Aí entramos sobre a sintonia, que nós foi tanto falado. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Dá para se entender agora, Selma, como é do que ele está se referindo? Não, eu entendi tudo isso, sabe? Mas o que eu só quis colocar é que, para quem não entendeu, a transfiguração, né? Ou a volta dele era importante. Eu acredito que para os apóstolos, para os seguidores que estavam próximos, a aparição física não fosse importante. Porque eles sabiam já da realidade, né? Estavam ali convivendo o tempo todo. Então, isso serve para nós, espíritas, ou para eles, naquela época, mas haviam os descrentes, né? Sobre a transfiguração, existe uma outra passagem, sabe, Selma? Aí que ele vai, ele fala que eles não deveriam falar, e tudo isso. Há uma específica para isso. Mas no que ele está se referindo aqui, é uma outra coisa. Nós vimos falando, como nós falamos no primeiro, que ele iria, iria preparar o caminho, que na casa do meu pai há muitas moradas. Aí ele vem dizendo que não vai nos deixar ófão, que mesmo que o mundo não vai lhe ver mais, aí está dizendo, né? Que está se despedindo, nós continuaremos vivos, vivos, e ele, nós, o veremos. Gente, eu tenho que acender a luz aqui. Alguém pode ler, por favor? Aqui, ó. Aí, eu parei aqui, ó. Enquanto eu acendo a luz, por favor, eu vou dar, tá? Lemos e vimos isso aqui, gente? Já, né? Sim. 19. Isso. Pronto. Aí, no 20, eu vou acender a luz, tá? Quem quiser ler, pode ler. É, Maria Neto, que ainda não leu. Já leu, mas pode ler. Já li, né? Naquele dia, conhecereis que estou em meu pai, em vós em mim, e eu em vós. Nisso aqui, nessa passagem, eu não encontrei em nenhum livro, mas aí, observe que ele ainda, naquele dia, quando nós, observe o que ele falou, quando nós, ele está se referindo, quando nós o vermos, aqui, peraí, cadê? Passou já? Já? Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Aí, ele vem confirmando. Naquele dia, quando nós te conhecermos, e sabermos, que ele, está com o pai, vós em mim, e eu em vós, confirmando o que nós estamos falando. Quando nós tivermos a consciência de como isso é, de estarmos profundamente sentindo, vivenciando esta doutrina, estaremos, como ele falou, em pensamento com ele, como ele está com o pai. Há alguma dúvida nisso? Vamos conversar mais. Marinete, o que você acha? está bem explicado, está bem explicado, porque, no caso de Jesus, ele foi enviado por Deus, isso, e ele tem Deus nele, não? Por que, Marinete, ele tem Deus nele? por causa da sintonia, dos pensamentos, não? Ele tem Deus com ele, não? E que ele deixou os espíritos, bons espíritos, para que nos ensine a boa nova, não? mas o caminho é Jesus. Certo. E quem enviou Jesus? Foi Deus. Entendeu? Então, essa compreensão, Jesus já tem sobre Deus. Então, ele está com Deus, porque está, foi enviado, para cumprir essa tarefa de trazer a boa nova. nós vamos estar com ele a partir do momento que o quê? Que gradativamente vamos sim, não é sintonizar, mas sim agir, exemplificar, colocar em prática esta doutrina amorosa. Aí sim, estaremos constantemente com ele em pensamento. Jair, lembram-se que nós falamos sobre essas coisas que às vezes ficamos tristes, ficamos agoniados, etc, etc e tal. Não lembram? Conversamos tudo sobre isso. Não esquecemos também do que nós estamos estudando nesse exato momento, porque se realmente estivéssemos com ele, teríamos uma fé, se estivéssemos neste patamar evolutivo, vamos dizer, estaríamos aflitos? Não. Então, há um tempo, nós não somos perfeitos, nós não somos Jesus, mas nós estamos gradativamente compreendendo que nós chegaremos sim à perfeição. aí que dá pra, aí eu retorno mais uma vez, que é sutil o que ele vinha falando, o mundo naquela época não tinha essa compreensão, está em nós? Sim. Porque, neste caso, já havíamos recebido o Velho Testamento, nós já tínhamos as leis, não é isso? mas de uma forma abusiva. O matar, se nós, no caso, uma pessoa roubar, tinha que, aí era permitido, entre aspas, cortar a mão, era aquela lei que o Moisés utilizou como o quê? Disciplinar. enquanto Jesus é a lei do amor. Conhecíamos, mas estávamos lá, existia. Esse conhecimento é sobre isto que realmente está. E outra coisa, nós fomos feitos e criados pelo amor divino. e o amor está em nós. Interessante quando vamos estudando que vai sendo aos poucos gradual, vai sendo mais fácil a compreensão. Vamos lá. Alguma coisa a mais, Selminha? Tudo certo. Aí já foi ver como é que vai ficando mais? Celeste, Maria Helena? Sim, já percebi isso também. Certo. Maria Helena? Tudo bem? Oi, tudo bem. Dá para escutar. Até agora, está bem. Está certo. Então, observem, aquele que tem os meus mandatos... Gente, vem cá, não estou correndo muito não, não é? Não, está bom. Porque era previsto até o 19, nós já estamos a 21. Não está com problema não, não é? Então, Então, João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, observem, e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei e me manifestarei a ele. Vamos lá. Eu, antes de lermos os livros que têm se referindo algumas coisas sobre isso, eu gostaria que alguém pudesse comentar sobre isso, o que se, o que pensam sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que significa isso? Colocar em prática, tentar colocar em prática os ensinamentos. Exato. Este sim, o amor. Gente, isso não sou simbologia, tudo é simbologia. O que ele quer dizer assim, aquele que está comigo vai entender. esse amor que ele está dizendo aqui é algo assim bem distante, né? Que está bem distante de nós, porque ainda nós não sabemos amar, não sabemos amar. Mas o que ele também quer aqui, aquele que me ama será amado do meu pai. O que significa isso? Ele tem, ele, Deus, não, peraí. É que meu Deus, é que assim, Jesus, Deus enviou Jesus. Logo, quem segue os ensinamentos, ele está dentro das regras, né? Vamos dizer assim, está aprendendo, né? Portanto, também será amado. Porque esse amado, porque terá, vai ser, é aquela resignação, né? Que nós, quando passamos por alguma coisa, já não ficamos mais revoltados, porque estamos aprendendo, que isso não adianta em nada, e estaremos em Deus, como ele está conosco. É, esse amor, esse amor, quando fala amar, a impressão que dá é que Deus não ama, né? Ama tudo, né? Ama todos, né? Independente do que for. é simbólico, né? É simbólico, é simbólico, isso. Tudo é simbólico, por isso que nós estamos estudando aqui, observe que isso aqui, não sei quanto tempo tem, e nós estamos ainda no versículo 21, e vai até o 31. Olha, por quê? Porque, para se entender, tem que observar, muitas vezes, temos que realmente pegar livros, como nós fomos, conversamos, que é a base do miudinho, né? O miudinho significa aos pouquinhos. Bom, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí, Selma? Então, sabe, eu trocaria o amarei por sintonizar, né? Aquele que se sintoniza comigo, né? É uma sintonia, pronto. Exatamente. Então, tudo é isso. Não é? Tudo é isso. Exatamente. E aí, seria a manifestação, porque é uma coisa lógica, né? Por isso que nós conversamos muito, a Marinette sabe disso, não é não, Marinette? Marinette, desde que entrou, que nós estávamos falando a sintonia, e conversamos muito sobre isso. E estamos, e é tudo sintonia. Por quê, gente? Faz parte da natureza. É pensamento. se nós nos desviamos, o que acontece? Para onde vamos? Estaremos com Cristo? No que se está se referindo a isso? Está se referindo a que ele quer dizer nesse exato momento, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos tristes, quando nós, às vezes, revoltados com Deus. estamos com Jesus? Estamos com Deus? Nem combina, né? Pois é. Então, na introdução, esse CVV, gente, significa Caminho, Verdade e Vida. Ai, cadê? Ai, eu já achei lá. Que é de Chico Xavier e Manoel. É aqueles quatro livros que se chama A Coleção Fonte Viva. Não sei se vocês conhecem. Todos conhecem. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Seiva de Luz. Certo? Bom, quem quer ler? Vai ser agora a explicação mais ou menos, tá? Eu leio. Tá. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando-os os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Olha aí, códigos de boas maneiras no intercâmbio fraternal. É forte? É forte porque nós sabemos que existe uma, se nós o pegarmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, o bom samaritano e também o bom samaritano aí vem dizendo todos, alguns códigos que há e peraí que eu gosto muito que eu estou falando deixa eu ver se eu estou fazendo confusão. O homem de bem, gente, desculpa. O homem de bem. É o homem de bem, não é o bom samaritano, é o homem de bem. Eu até, ele está, ele geralmente está bem, ele está marcado nos meus, nos meus, nos meus evangelhos, sabe? Então, ele vem dizendo, assim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu tiro o meu estalão, de amarelo, aí, lá, justamente, tem assim, um código, aí vem dizendo, como a senhora minha leu aí, código de boas maneiras, se nós pegarmos o homem de bem no capítulo 17, seres perfeitos, para que tenhamos uma ideia, olha só, vou ler um pouquinho, o homem de bem, isso é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tendo que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que teria e que queria que os outros fizessem por ele, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade, e vai dizendo, gente, quem quiser, seria muito, quem quiser continuar com essa, com essa leitura, está no capítulo 17, Seis Perfeitos, Evangelho Segundo Espiritismo, tá certo? Então, aí vamos ver um código de conduta e formando, e fazendo isso, vamos formando essa, gradativamente, essa fraternidade, vamos tendo, vamos ser, nos tornando pessoas fraternais, claro, se exemplificamos como havíamos falado anteriormente, seremos pessoas mais fraternas, é óbvio, né? Alguma coisa, gente, sobre isso? Alguma coisa mais, Salminha? Não. Tá claro? Não. Não é claro. É Marinette? Marilena? Tá claro. Tá, certo. Então, vamos poder, podemos continuar? Sim. Bom, gente, esse aqui é, é bem, é longo, eu não peguei a parte mais importante, não, porque eu nem pensei que nós íamos chegar chegar até o, até o 21, sinceramente falando, mas é bom, e eu gosto também, de um lado. Então, se vocês quiserem, aqui, podem anotar, sobre isso, se encontra no livro da esperança, diante da vida social, certo? Vamos ler aos poucos para interpretar. Upa, lembre-se que algumas vezes aqui tem algumas falhas, porque eu copiei, tá? Copiei do, do livro online, aí às vezes tem alguma falha. Então, eu gostaria, assim, que nós pudéssemos, de parágrafo a parágrafo, caso, para se entender melhor mesmo. Então, tá, vamos lá. Quem vai querer? Quem quer? Quem foi a última? Foi, foi Salminha, né, Salminha? Quem é Celeste? Posso ler? O livro da esperança, capítulo 71, diante da vida social. Aquilo que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus, João, 14, 21. Aproxima-se o tempo, em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vitosos serão os que houver em trabalho no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, se não a caridade. Capítulo 20 e 35. Espiritualidade superior não se compadece com isolamento. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra, o toque a definir-lhe o seu grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no caminho, deve ser caminho da experiência. Não, é do cadinho mesmo, cadinho significa pouquinho. É, é cadinho? É, significa pouquinho. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Vamos parar aí. Então, o que ele quer dizer aqui? Não adianta, muitas vezes, às vezes não queremos ter contato com as pessoas ou também algumas pessoas ou até algumas religiões se abstêm do contato social e nós vimos que tudo isso, o que vai acontecer é graças a esse contato que vamos uns com os outros aprendendo, evoluindo. Não é isso? Esse julgado ou metal julgado precioso cujo valor foi aferido, que é essa virtude que temos de reconhecer isso, né? Bom, é fácil? Não. Aí vamos retornar àquilo que estamos estudando. Quantas vezes no nosso dia a dia, nem no nosso, na própria família. Como nos é difícil a convivência. Porque nós nos referimos aqui muitas vezes, só falamos assim, ah, no contato social. Mas e? Ah, o contato social na família também, ah? O aprendizado está aí, é o primeiro, a primeira instituição no qual estamos tendo contato socialmente falando. você parou aqui, não foi? Foi julgado ou frido. Pronto. Alguma, alguma dúvida aqui, gente? Alguém quer comentar? Selma, Marinette? Não, para mim também. Lembre-se que nós estamos referindo ao capítulo, ao versículo anterior. E qual foi o versículo anterior? O 21. Sobre guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. porque foi o que nós estávamos conversando. Quando nós nos temos, agimos, estaremos com o pai, como o pai, como Jesus estava com o pai, e nós, e vice-versa, né? E nós estaremos com Jesus. Bueno, então, é isso, é importante o contato social. Bom, você quer continuar assim? Sim. Ninguém, não, talento proclamado, sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. O que ele quer dizer isso aqui nesse museu, esse talento aqui? O talento é, eu acho que são as capacidades que nós temos para trabalhar e que não pôs, não pôs em prática, acho que é isso, não sei, não é entender. Exatamente. É exato. O talento são, no caso, são as nossas virtudes, cada um tem o seu, não é? Sim. Vamos lá. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. Aí fica muito, ficaria muito mais fácil se nós, se todo mundo, já pensou se todo mundo fosse igual? Pois, ninguém está do amarelo, não é? Né? As leis do universo diligenciando a santificação das criaturas não determinam que o mundo se converta em valde medicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se leve à condição da moradia, da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida. Vamos lá. Selmy, o que você entendeu aqui? Espera aí que eu tenho que reler, espera aí. As leis do universo diligenciando a santificação das criaturas? Está direcionando. Vamos dizer, direcionando, está direcionando. Olha, eu entendo assim que eu vou voltar a falar em sintonia, né? se você está sintonizado com a espiritualidade, as leis do universo que é a lei de amor, então, a gente, como que se diz? A gente vai se sentir bem, né? Então, quando ele fala aqui, não determina que o mundo se conversa em valde medicância e sofrimento, é porque a gente não consegue ainda se, como que se diz? Se comunicar, né? A gente não consegue ainda sintonizar com a sintonia do outro, vamos dizer, porque estamos em frequências diferentes. Não, até que a gente se sintoniza, sim, viu? E como? E como a gente se sintoniza? Tanto que se sintoniza, porque no caso, se, por exemplo, estamos em sofrimento, quem vamos atrair? Espíritos em sofrimento. Né? Espíritos. E também pessoas, gente. Sim, encarnados e desencarnados, né? Exatamente. E como atraímos, Selma? E como? Porque é lei. Então, essa, alguma coisa, mas sim, espera que o planeta se eleve em condição de moradia da prosperidade e da segurança. Para quantos lhe povoam as faixas de vida. Então, nós estamos passando gradativamente de um patamar ao outro. Isso desde pequenos que nós escutamos sobre isso, né, gente? Lembra? Prova expiação para regeneração? Sim. E nós estamos no presente. É isso? Estamos vivenciando isso agora. Muitos já dizem que já adentramos gradativamente à regeneração. Iniciando, viu? Mas não significa que nós estejamos. Aí é diferente. Bom, Marinette, Maria Helena, alguma coisa? Não, Zélia, obrigada. Está tudo bem, Marinette? Está dando para entender, minha linda? Está, está sim. Aqui, está certo, já direitinho, qualquer coisa, avisa, tá? Se eu não entender, Se eu não entender, eu chamo os universitários, tem Selma, tem Maria Helena, tem Celeste, e se ninguém entender, a gente vai procurar. porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém não, pelo menos eu acho. Eu. Vamos lá. Quer continuar, Celeste, ou quer alguém que quer continuar? Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Observe isso aí. Justo assim. Não, 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 só um instantinho, porque muitas são as vezes que nós não nos damos conta disso. Ficamos só fechados no que é nosso, no que nos, a nossa família. Aí dizemos, tem uma pessoa que conheço que como ela segue assim uma coisa, a primeira caridade começa na família. Muito bem. E o resto? Lembram-se daquela vez que nós estudamos no nosso lar, que ele tem, o Lises fala que nós ficamos só fechados ao nosso. Não, Celeste não... Mas a Celeste, a Selma estava presente e a Marinette também. Que nós não ficamos só fechados ao que é nosso. Por isso que se utiliza o pronome possessivo. O que é nosso? O que é a nossa família? Aí, muitas vezes, nós não vemos o que está ao redor. Então, quando se fala assim, não, primeira caridade começa com a família. Mas, vem cá, e a nossa família universal, como é que fica? Mas eu acho que começando pela família já é um caminho, porque tem gente que não começa nem pela família nem para canto nenhum. Então, pelo menos com a família. E depois a gente... mais difícil. Mas nós estamos aqui nos referindo, sabe, Selma, a quando nós ficamos só na família. Sim, aí é um problema. Só na família. Que vemos só o que é, o que pertence aos nossos entes queridos. Foi isso que eu coloquei. Foi tanto que eu falei assim, existe uma pessoa que eu conheço que acha que a caridade tem que começar na família. então faz e tudo isso, mas está ali só preso à família. Ah, sim. Não, é porque a família... Olha, eu ainda acho que a família são as pessoas mais difíceis para se conviver. eu tenho. É mais difícil. Sim, você está ali todo dia, está junto, então, eu acho que é por ali que tem que começar mesmo, não esquecer dos outros, lógico, né? Mas... É, exatamente, mas tanto que viemos e temos a família, claro que se inicia... Primeiro que se inicia com quem? Conosco. Sim, em primeiro lugar. e isso vai se tornando... Vai se abrindo. É um leque, gente. Sabe, quando vamos voltar em termos de sintonia, de elevação espiritual, tudo vai. Começa conosco e aos poucos, quando nós estamos em certo patamar, não ficamos mais só na família. Porque teremos nos dar conta, sim, que a família é o todo. Que todos nós somos irmãos e irmãs. de uma única família, a família do pai, que é a universal. Vamos lá? Justo assim, justo assim, possas de ter um diploma académico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será que a crueldade nada fazer para o próximo se desvencilha da ignorância? Natural de fruto, desfrutas, residência dotada de todos os cursos que te garantam a euforia pessoal, mas é contrária à razão que te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. compreensível, guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta perfeitamente na arena que te vistas segundo os figurinos do tempo manejando as peças de roupa que suponhas? Aconselháveis à própria apresentação. Aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso no domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. É o que nós estamos... Continua. Está só continuando que nós nos pegamos assim, diploma acadêmico, nos achamos tanto... Nossa Senhora, como nos achamos? Mas como será que nós estamos colocando esse diploma moral na prática em relação aos demais? Como está a nossa humildade? Também. Em relação aos demais? Como nos comportamos? Será que vemos? Olhamos para aqueles que necessitam também de nós? E ele vem, né? Vamos lá? Para terminarmos? Apoiemos o bem para... Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso, é preciso estender aos semelhantes os bens que nos solicitam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparta a luz infinitamente, o solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será de certo o egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Eu acho que nós estávamos conversando aqui sobre a família e tudo isso. Quando nós estamos bem, quando estamos assim, ou às vezes, sei lá, como vamos poder olhar só para nós e a nossa família, para minha cabeça, fica complicado isso. Complicado para mim, para mim, eu, Zélia, eu, eu. Porque se nós estamos vivenciando, se nós estamos estudando essa doutrina amorosa que é fraternal, que nos consola, porque também nós não podemos, gente, pelo amor de Deus, compartilhar com os outros o que temos e normalmente deveria todo tipo de compartilhar ou entre aspas doações deveriam serem todas, todas novas. Deveria ser coisas, no caso, que compramos, comprássemos e doássemos, porque da mesma forma nós gostaríamos também de receber. Ou é mentira? É verdade. Eu já ganhei um monte de coisa usada, dou coisa usada, adoro, faço uma troca, eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Mas falando disso, isso que você está falando, é verdade, mas você concorda que quando você aprende dentro da família, expandir para a sociedade acontece naturalmente. É um fator natural, você não fica aquilo só, eu não conheço pelo menos nenhuma família que fique só para eles, entendeu? Então, você aprende em casa e depois você... Depois não, é natural, a gente estende aos outros. Mas foi o que nós falamos anteriormente. Isso, isso mesmo. Que vai, o leque vai se abrindo. Isso, exato. Quando temos uma certa consciência, por mais que, no caso, doemos, uma coisa, às vezes assim, quantas vezes eu já recebi coisas com furos? com buracos, com isso e aquilo. Não, isso aqui é doação. Quando nós realmente entendermos o que significa fraternidade, vamos sim observar o que nós estamos doando. E não é porque doar... Oi? Nós não vamos doar uma coisa estragada, não é claro? Não são todos, não são todos, mas existem aqueles também que fazem essas doações. Vamos supor agora, na roupa que você falou, cheio de buracos. Isso aí a gente vai pegar para limpar ou jogar fora, não vai passar para outra pessoa. Eu acredito assim, porque eu, quando eu tenho as roupas boas, que eu falo, as crianças não dão mais nas crianças, eu sorteio. As boas, eu faço doação. As que não dão mais para usar, eu jogo fora. Exatamente. Também faço isso. Mas da mesma forma, talvez você faça, eu faça, mas para... Gente, lembra, é um leque. Vai se abrir. Sim, sim. Há pessoas que fazem assim. Cada um... Nós estamos em vários patamares distintos. E quem trabalha em centros, quando há essas doações... Sabe disso, não é não, Celeste? Nós verificamos que há pessoas que aproveitam... Eu posso falar? Só um instantinho, Marilena. Espera, deixa eu terminar. Sim, diz, Celeste. Há pessoas no centro que aproveitam fazer a limpeza aos guarda-fatos e não se importam daquilo que dão. Exatamente. E muitas vezes nós é que estamos ali a selecionar o que é bom e o que não é. Exato. Muitas das coisas vão para o lixo. Exatamente. Pronto, Marilena. Não, é assim, você sabe que eu trabalhei justamente num bairro, lá do centro. E, dependendo, eu vendia e dava também. Do jeito que eu vendia, eu também dava. Agora, eu não queria fixar, porque veio uma pessoal aí que eu não cito o nome. Vamos dizer, uma blusa, um exemplo. Ah, cinco reais. Mas eu via para a pessoa que cinco reais, está entendendo? Para ela era muito. aí, o que é que eu fazia? Não, um real, porque eu sabia que os quatro reais era para comprar pão e alguma coisa, para comida. Cansei de fazer isso. Graças a Deus que o nosso coordenador, que você sabe que é Amaro, ele, ao contrário, ele me dava todo apoio de chegar a gente, de pedir, dar-me roupa, eu dava sapato. até na rua eu era conhecida. Ah, senhora pode conseguir um sapato? Eu digo, diga o número. Se tiver, eu mando. Então, isso é tão gratificante. Você dá, está entendendo? Você e a pessoa também receber. Exatamente. Eu acho muito lindo, sabe? Não que eu estou fazendo assim, mas eu acho que a pessoa, com mais sacrifício que ela faz, mas eu cobro. Sabe por que eu cobrava? para ela sentir que pagou. Está entendendo? Para não dizer assim, é um irmão lá. Isso. Está entendendo? Não é. É para dizer assim, teve uma lá, bichinha, até no Natal estava com a roupa, tudinho. Então, comprou calcinha, comprou tudo. Aí, levou 20 peças, eu só cobrei dois reais. Isso. E aí, roupa boa. E outra vez também, eu não vou citar o nome, mas você deve saber, tinha uma pessoa que ela estava, só comprou roupa boa, conjunto, blazer, sabe? Aí, essa pessoa que estava junto de mim, disse, como eu cobrei tudinho, 10 reais, porque ela levou muita coisa e coisa boa, ela disse, mas isso aí é 20 reais. Eu digo, para você que ganha 4 mil reais, não é nada. Mas, para uma pessoa que faz uma faxina para ganhar 60 reais, tirar 5 reais, 10 reais, é muita coisa. E essa pessoa calou e depois veio agradecer. Pois é. Pois é, porque, para finalizarmos, que já passamos 5 minutos, como vamos retornar, quando nós estamos numa certa consciência, essa, estamos já, cada um tem essa consciência, essa consciência, gradativamente, vai se aflorando e se torna natural. Então, vamos olhar, de uma certa forma, com mais fraternidade, não tirar aquilo que não queremos, porque eu já recebi, E não é pouco, não. E eu também. E como? Ela só foi transferida. Eu e eu. De casa, o lixo para cá. Porque, bom, mas isso não tem nada a ver. Cada um sabe, cada um com a sua consciência, cada um sabe o que faz e quantas vezes, talvez, já não fizemos isso também de outras formas, não é não? Bom, quem quer fazer a prece, eu vou terminar a gravação, tá? Vou parar. Nós agradecemos a todas e a todos que assistiram esse estudo. Beijo no coração. Até breve. Tchau.